Música Ô, Xamil, Xamila vem contra a volt goinim 1, 2, 3, 3 1, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Você pula, jovem Vai, vai Vai Pula, é, velho Pula, filha da puta Pula, filha da puta Aê, tem que ser foda essa noite, hein Tá todo mundo aí, vamos lá Vai lá, filho Pula, 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 pula